Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje vamos retomar o assunto da greve dos caminhoneiros com um texto publicado na segunda-feira, dia 28 de maio de 2018 escrito por Leandro Roque, o editor do Instituto Mises Brasil um dos meus autores favoritos em português talvez ele seja um autor favorito em português enfim, geralmente ler textos do Leandro Roque vale a pena você ler porque ele é muito didático e ele é bem conceitualmente rico então, o título desse texto, desse artigo é É inevitável Sempre que uma categoria profissional faz greve quem banca as exigências é você Eu vou começar a leitura, fazer a leitura como de sempre e no final faço os comentários Não foram poucos os leitores que nos enviaram mensagens exigindo que o Instituto Mises Brasil se manifestasse a favor da greve que os defensores chamam de paralisação dos caminhoneiros Segundo esses leitores, os caminhoneiros estavam se manifestando contra o Estado e exigindo a sua redução Logo, dado que eles eram anti-Estado o Instituto Mises Brasil deveria se posicionar a favor deles como, aliás, fizeram alguns institutos liberais O problema é que já somos muito escaldados nessa questão No Brasil, quando uma categoria profissional faz greve ou paralisação, como queiram ela nunca realmente quer a redução do Estado Ao contrário, aliás quer mais privilégios garantidos pelo Estado Essa é a regra No setor público, categorias fazem greve por aumento salarial e manutenção ou mesmo ampliação de mordomias O pagador de impostos banca as exigências No setor privado, fazem greve por reserva de mercado garantia de preços mínimos e isenções Esta última, uma demanda justa desde que a isenção tributária não seja compensada sobre outros setores que é o que sempre acontece O consumidor banca as exigências No caso dos caminhoneiros e das transportadoras Embora de fato utilizassem um linguajar com sotaque anti-Estado exigindo a redução dos impostos CID, Piscofins e CMS sobre o diesel As reais demandas eram muito mais estatizantes do que libertárias Isso ficou comprovado pelas medidas provisórias editadas pelo governo para satisfazer as demandas da categoria Eis aqui a íntegra do documento que formalizou a ata da reunião dos caminhoneiros com o governo Esse texto, essa ata, está disponível aqui na descrição do vídeo Vamos aos principais pontos Número 1 Redução de 46 centavos no preço do diesel Os caminhoneiros pediam uma redução de entre 40 centavos e 60 centavos Conseguiram Mas como será feita essa redução? De um lado, o governo extinguirá a CID e reduzirá o Piscofins que incide sobre o diesel de 46 centavos por litro para 35 centavos o litro Essa é a única parte boa da notícia Agora vem a encrenca Essa redução de impostos representará apenas 16 centavos de redução no preço do diesel Como o governo prometeu redução de 46 centavos ainda faltam mais 30 De onde virão? Exato De subsídios O governo repassará dinheiro de impostos para a Petrobras que na canetada reduziu o preço do diesel em suas refinarias e para importadoras de combustíveis responsáveis por 20% do consumo interno para compensar essa queda forçada no preço Qual será o custo final de tudo? A extinção da CID e a redução do Piscofins gerarão, segundo o próprio governo uma queda na arrecadação de 4 bilhões Já os subsídios diretos custarão incríveis 9,5 bilhões de reais Ou seja, queda de 4 bilhões na arrecadação e aumento de 9,5 bilhões nos gastos Isso nos dá um rombo total de 13,5 bilhões Que tal? E como esse rombo será fechado? De concreto, haverá a reoneração da folha de pagamento de 28 setores Ou seja, o governo irá aumentar o número de setores que voltarão a pagar imposto sobre a folha de pagamento Transportadoras serão excluídas Esse projeto está tramitando no Senado O governo também afirmou que o reajuste virá da reserva de contingência do orçamento e de um forte corte nas despesas Este último, obviamente, nunca ocorreu na história do país Gastos nunca são cortados No máximo, reduz-se seu ritmo de crescimento Eis, então, a primeira conquista Controle de preços Aumento do déficit orçamentário E aumento da carga tributária sobre outras empresas Nada libertário Ah, e de lambuja O PROCON irá fiscalizar se os postos irão realmente repassar às bombas Essa queda no preço Isso é uma espécie de reedição branda dos fiscais do Sarney Prossigamos Número 2 Edição de medida provisória para extinguir a cobrança de pedágio Pelo eixo suspenso de caminhões vazios em estradas federais, estaduais e municipais Essa medida já era válida para as rodovias federais desde 2015 Agora será também obrigatória para as rodovias estaduais e municipais Inclusive as concessionadas Qual o problema com essa medida? Vários Citarei os três principais Para começar, essa medida representa a total abolição do federalismo Se é que ele já existiu no país E da autonomia de estados e municípios O governo federal revogou a autonomia de estados e municípios Sobre uma determinada questão E simplesmente centralizou uma decisão paroquial em Brasília Na prática, todas as estradas do país foram federalizadas Adicionalmente, tal medida gera uma inevitável incerteza jurídica Empresas concessionárias Que arremataram trechos rodoviários, estaduais e municipais Sob determinadas condições Como poder cobrar por eixo suspenso Agora, repentinamente, irão operar sob novas regras Definidas pelo governo federal Houve uma alteração súbita nas regras Uma quebra de contrato Algo que não estava acordado no momento da concessão Pela lógica, futuras concessões sairão mais caras Pois as empresas, obviamente, levarão em conta essa incerteza jurídica Por fim, dado que a receita das concessionárias será reduzida por essa medida É um tanto óbvio que elas irão tentar compensar essa queda na arrecadação Aumentando os pedágios sobre motos e carros A ANTT não irá se opor a esse aumento O qual será justificado como reposição inflacionária 3. Edição de medida provisória Garantindo que a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento Contrate caminhoneiros autônomos sem licitação para 30% dos fretes Não tem como disfarçar Isso é reserva de mercado explícita Agora sacramentada por medida provisória Caminhoneiros autônomos Terão agora o direito de transportar 30% dos fretes da CONAB Sendo escolhidos sem licitação O que na prática representa literalmente um cheque em branco Apenas para lembrar A CONAB é uma estatal que, só em 2017 Gastou 107 milhões de reais apenas com frete De agora em diante, a porteira está aberta 4. Edição da medida provisória Contemplando o texto do Projeto de Lei na Câmara Número 121 de 2017 Que dispõe sobre a política de preços mínimos de frete Em território federal Essa também não tem como disfarçar É uma política de imposição de preços mínimos Cujo efeito é impedir a entrada de novos e pequenos concorrentes O autor deste projeto de lei É o deputado federal Assis de Couto Do PT do Paraná Na prática, o governo federal está dizendo Que nenhum frete pode custar menos Que o valor estipulado por burocratas Em conluio com caminhoneiros e transportadoras O governo estipular preços mínimos Significa a abolição do mais salutar efeito do livre mercado E da livre concorrência Que é exatamente a queda ou a contenção de preços Mas as consequências são ainda piores Se um caminhoneiro novato estiver tentando entrar no mercado E quiser oferecer preços menores Exatamente para tentar se estabelecer e conseguir um nicho Ele agora estará proibido disso Por força de lei E se por acaso ele ainda assim quiser cobrar um preço baixo Poderá ser preso De novo Tal medida representa a abolição da livre concorrência Erigindo uma barreira à entrada de novos concorrentes No mercado de transportes Representa também uma reserva de mercado Para os caminhoneiros e transportadoras já estabelecidos Desnecessário ressaltar que Ao vendo um piso para o frete A tendência é que haja uma alta nos preços Principalmente dos alimentos Redução no preço do diesel É uma redução de custo A qual não necessariamente leva a uma redução de preços Redução de preços só ocorre quando há livre concorrência Como apoiar isso? Portanto, eis o resumo da ópera Mais reserva de mercado Imposição de preços mínimos para frete Restrição à entrada de novos concorrentes Mais centralização sob o governo federal Controle de preços do diesel Aumento de subsídios Repasses de dinheiro de impostos para a Petrobras E para importadoras de combustível Aumento do déficit orçamentário O que implicará Aumento da dívida pública E aumento de impostos sobre outros setores É absolutamente impossível apoiar isso E no final, essa era a real pauta dos caminhoneiros e das transportadoras Conseguir benefícios à custa de quem quer que fosse O fato de eles terem utilizado língua já anti-estado E convenhamos, xingar políticos de ladrões Já deixou há muito de ser uma postura anti-estado Virou convencional Não oculta o fato de que, na prática Suas exigências eram por mais Estado Desde que o Estado agora fosse a seu favor E por menos livre concorrência Qual seria uma pauta realmente libertária? Desestatização da Petrobras Liberação efetiva do mercado interno Para o refino de petróleo Hoje, a Petrobras Comanda 98% do refino no Brasil E não há nenhuma segurança jurídica Para a entrada de concorrentes Entendo os detalhes aqui Link para esse texto na descrição do vídeo Redução dos gastos do governo Como a abolição de ministérios Agências e secretarias O que, aí sim, permitiria redução de impostos Abolição das alíquotas de importação de petróleo E fim das regulamentações Sobre a abertura de postos de combustíveis Que são a maior reserva de mercado do país E o que fazer para resolver os problemas urgentes Pois sempre haverá alguém para invocar a questão da soberania nacional Conclusão Embora tenham utilizado um linguajar anti-Estado Mas que se resumia apenas a slogans surrados Como parar a roubalheira As demandas de caminhoneiros e transportadoras Infelizmente, levaram a um aumento do poder do Estado Em última instância Como bem disse um leitor As exigências de caminhoneiros e transportadoras Não eram anti-Estado Eles apenas queriam que o governo reduzisse os preços do diesel E do pedágio Simplesmente porque o alto custo estava afetando seus lucros Normal Não há nada de inerentemente libertário nessa postura E queriam também Como ficou comprovado Mais reserva de mercado E preço mínimo tabelado Isso, lamento É ser pró-Estado E não anti E no final Quem irá bancar todas essas demandas Tanto na forma de impostos E de preços mais altos Apenas olhe para o espelho E essa É a leitura É... Tem Logo no final Do... Desse texto Um lembrete sobre a greve de 2015 Que foi uma outra greve Eu não estou particularmente lembrado dessa Eu lembro de uma greve geral Mas eu acho que ela não foi De caminhoneiros Mas teve essa greve de caminhoneiros em 2015 Enfim Eu não tinha tantas posturas Eu não tinha uma postura Claramente definida Sobre As pautas As consequências Isso ainda estava um pouco nebuloso para mim O que eu me baseei mais foi A leitura do texto do Fernando Que não fala tanto Das pautas dos caminhoneiros Ele fala mais das consequências das greves E das paralisações Esse texto Como sempre Leandro Roque Deixando as coisas muito mais claras A greve Fala Queremos a redução disso Queremos a redução dos impostos Os políticos Os políticos são corruptos O que aconteceu na prática Eles conseguiram a redução do imposto Para eles Mas outros setores Vão pagar Essa redução deles Ou seja Você tira de um lugar E coloca no outro Você tira o custo de um setor E joga o custo para outro setor Na prática Isso por si só Não reduz nem aumenta o estado Você só desvia o custo de um lugar para o outro O que aumenta o estado? O que faz aumentar o estado? As outras medidas Olha Agora Para Para suprir As suas demandas A gente vai Aumentar Imposto Em folha De pagamento De outros lugares E assim Tem uma Vamos 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 usar um pouquinho De teoria Política Grupos Organizados De interesse Eles Conseguem E é normal Que eles consigam Esse tipo De reivindicação É normal Que eles consigam Resolver Os problemas Deles Às custas Das outras Pessoas Como assim O Adriano Genturco No livro dele De ciência da política E também tem alguns vídeos No youtube Nele Compartilhei Esses dias Ele fala Sobre O problema Dos benefícios Concentrados E custos Difusos O que é isso? Exatamente Esse caso Você tem Uma greve O que é a greve Dos caminhoneiros? É um setor Da economia Os caminhoneiros Exigindo Alguma coisa Exigindo Um benefício O setor Político Não tem Razão Para não Atender Essas Reivindicações Não Calma Nossa Eu sou um político Vem aqui Vamos conversar Eu vou te ajudar Por que o político Tem esse incentivo? Porque ele não quer Perder voto E porque ele quer Resolver O problema Da greve Que está afetando Uma quantidade De pessoas Muito maior Então na cabeça Do político Resolver a greve Vai ajudar As pessoas Vão ficar felizes E realmente vão E os caminhoneiros Vão ficar felizes Olha Está todo mundo ganhando Os caminhoneiros Vão estar ganhando A reserva de mercado Que eles queriam As pessoas vão Conseguir de volta O abastecimento Que elas tinham E como é que Isso vai Acontecer O governo Vai pegar Esse custo Esse Benefício Que está dando Para os caminhoneiros Na forma de impostos Na forma de impostos Não Na forma de subsídios Na forma de Reserva de mercado Na forma de Preço mínimo E na forma Aí já não é mais Um benefício Dos caminhoneiros Para os caminhoneiros É só uma mudança jurídica Mas Federalizar As rodovias Beleza Quem é que vai pagar Por isso? Todo o resto Da economia Aqui a gente Viu um número Dos subsídios Da Petrobras Que vão ser repassados Do óleo diesel É o item 1 Eu estou voltando Lá para Pegar aqui o número Aqui Eu vou até reler Esse parágrafo Qual será o custo Final de tudo? A extinção da CID E a redução Do piscofins Gerarão Segundo o próprio governo Uma queda Na arrecadação De 4 bilhões Já os subsídios Diretos Custarão Incríveis 9,5 bilhões Ou seja Queda de 4 bilhões Na arrecadação E aumento De 9,5 bilhões Nos gastos Isso dá um rombo Total De 13 bilhões De reais Quanto que isso Dá no bolso De cada brasileiro? São 200 São 200 milhões? A gente é em 200 milhões? É só fazer a conta 13 mil Dividido por 200 Se fosse Vamos arredondar Para 12 bilhões Arredondar Para fazer a conta De dividir mais fácil 12 bilhões Dividido por 200 milhões É 12 mil Dividido por 200 Corta 3 zeros É 120 Dividido por 2 60 Está custando 60 reais Para cada um É 60 conto? Não está tão alto assim Tudo bem E é exatamente Esse o problema São 60 reais Que você está E assim 60 reais Na forma de custo direto Tem todos Os custos Que não Se vem Redução De Redução De De custo De produto Por concorrência Redução No preço do frete Por concorrência Então Esse custo Que está sendo dividido Por todos os brasileiros Ou pelo menos Alguns deles A maioria deles 60 reais Para cada um É 60 reais Para cada um Essa maioria Desorganizada Dos brasileiros Dos 200 milhões De brasileiros Não tem Poder De pressão Sobre o governo Que consiga Competir Com a pressão Da greve Custos difusos E benefícios Concentrados Cada brasileiro Está pagando 60 reais E os caminhoneiros Estão Resolvendo O problema Deles E a política Funciona Assim Esse é um fenômeno Comum da política Isso acontece Em tudo Quanto é Setor Em tudo Quanto é Lugar no mundo Não é coisa do Brasil Isso acontece no mundo Não é coisa dos caminhoneiros Isso acontece em todas as áreas Todo mundo E aí assim Gente Por isso Que você não pode Dar o poder Do monopólio Da força Para ninguém Porque esse alguém Ele vai tentar Resolver os problemas Quer dizer Ele tem incentivos Para resolver os problemas Dessas formas Se você Dá um poder Para alguém E eu acredito Firmemente nisso Se você dá um poder Para alguém Olha Agora O governo federal Ele vai decidir Tudo Ele vai ter todos os poderes E vai resolver Tudo Grande Cagada Porque Vai ter um grupo Organizado desses Vai exercer Pressão E o governo Ele fala Bom Tá bem Eu vou atender as demandas Desse cara Pegando esse custo Que ele está exigindo E diluindo Para toda a sociedade Aí todo mundo Vai pagar 5, 10 reais Eles vão ganhar Uma puta grana Vai ficar todo mundo Contente Porque a galera Que eu estou Dando o custo Não vai se importar São 4 reais O que são 4 reais Não é nada mesmo Tá diluído Em muita gente Realmente Não faz diferença E essas pessoas Esse grupo Vai receber o incentivo Que ele quer Qual que é o problema São vários grupos Fazendo isso E no fim das contas Você vai ter assim Olha O grupo O grupo dos petroleiros Vai estar Exigindo Uma redução De Uma reserva de mercado No petróleo Aí tem o dos professores Que está exigindo outra Aí tem a dos caminhoneiros Que tem outra Aí tem o mercado financeiro Que está exigindo Redução de não sei o que Aí tem O dos produtores De soja Aí depois tem os produtores De carne bovina Aí tem a galera da soja Aí tem a Vale Que faz exportação de minério Na hora que você vê Está todo mundo trocando Custos diferentes Ninguém está saindo ganhando Porque o benefício Que você ganha Enquanto produtor Você perde Na hora que você é consumidor A mesma pessoa O mesmo indivíduo A mesma empresa Ela ganha de um lado Perde do outro Sai no zero a zero Só que no fim das contas Todo mundo sai perdendo Porque os incentivos Para a produção Vão diminuindo Fica menos vantajoso Para você produzir Aí você acaba não produzindo Não produzindo Não tem riqueza Não tendo riqueza O padrão de vida cai Todo mundo sai perdendo Entendem esse raciocínio? Vamos pensar numa mesa De restaurante Talvez esse exemplo Fique mais fácil A gente fala assim Gente, eu vou dividir A gente vai dividir A gente senta e fala Sentou, sorriu A conta dividiu Todo mundo come E depois a gente divide a conta O que vai acontecer? Eu vou pedir refrigerante Sobremesa Não sei o que Porque a gente está em 10 pessoas Se eu pedir uma sobremesa de 20 reais Eu vou pagar 2 O resto Da galera Vai pagar os outros 18 Vou pedir bebida Vou pedir tudo isso Está ótimo E se eu não pedir Eu vou ficar com cara de taxa Porque se todo mundo pedir Sobremesa menos eu Eu vou pagar a sobremesa de todo mundo E não vou comer a minha Ou seja Basta uma pessoa Querer comer a sobremesa Para se aproveitar dos outros E aí o que acontece? Todo mundo Tem a tendência Ou geralmente A maioria das pessoas Vai pedir alguma coisa Só não vai pedir se não estiver com fome Ou com vontade Não Eu vou pedir sobremesa Refrigerante Um prato Caro E o que vai acontecer com a conta? A conta vai ficando cada vez mais cara Se por outro lado Cada um vai no mesmo restaurante E pede uma comanda individual Eu Vou pagar Os 20 contos da sobremesa Se eu não estiver com realmente Muita vontade Eu não vou pegar a sobremesa É 20 conto Não vou pegar refrigerante Eu posso estar com muita sede E aí eu pego Mas vocês concordam que Numa situação de Ah Talvez eu pegue Não sei o que Ah vou pegar né Tá todo mundo pegando O ponto Psicológico No qual você pega A bebida Ou a sobremesa É diferente nos dois É muito mais fácil Você pegar A bebida Quando você está dividindo a conta É muito mais fácil Você pegar uma sobremesa Quando você está pedindo a conta Então É natural Que Uma Que você gaste Mais Dividindo a conta Com a galera É normal É normal que você Economize Quando Você pede Sozinho Quando você Quando pede Cada um A própria conta Porque aí o cara Que quer comer Muito E pegar Sobremesa A bebida E tudo mais Ele pega O resto da galera Pode não estar Com tanta vontade Não sei o que Mas se você Não está com tanta vontade Mas vai dividir a conta Ah você pega Você vai pagar 2 reais Você vai pagar 10% do valor Se custar 20 Você vai pagar 2 reais Que são 2 reais E aí Quando você vai Sobrepondo Essas decisões No final Você tem 10 pessoas Aumentando O gasto De todo mundo Em 10% A conta vai dobrar De 10% Em 10% A conta dobra E essa É a cilada O que acontece Com impostos É a mesma coisa Você tira o benefício De um cara Em um lugar Dá pra outro Em outro lugar Aí você tira Do outro E devolve Pro um Os dois Não tem Incentivo Pra produzir A mais Porque estão Confiscando Ele Mas ele quer Que o outro Continua Produzindo Então por isso Que esse arranjo Ele é Desvantajoso É por isso Que aumentar Impostos Prejudica A economia Você tira Incentivo Então Essa é a leitura Essa é a minha Essa Não é Particularmente A minha É a opinião Do Instituto Mises Brasil Sobre a greve Eu 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 me mantenho Bem próximo A eles Eu me mantenho Minha posição Muito próxima Da deles Concordo Com tudo Que foi dito Minha opinião Também não importa Já estou lendo O texto Não precisa Deixar mais Explícito Que isso Acho a opinião Deles Muito 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 alinhada Com os nossos Princípios Ideológicos Muito Muito Tá aumentando Estado Oh meu Que bosta Enfim Espero que vocês tenham Gostado da leitura Espero que vocês tenham Se divertido Se entretido E uma ótima noite